Oi, menina! Oi, menino! Tudo bom com vocês, meus amores? Eu espero muito que sim, começando mais um vlog aqui no canal. Eu tô passando aqui pra falar pra vocês que eu tô muito feliz hoje, meu marido está voltando, gente. Ai, por isso que eu tô assim, né? É muito ruim ficar longe, né, gente, do marido, quando a gente é acostumada a dormir junto. A estar sempre junto, não passar nem uma noite fora, assim, é muito difícil mesmo. Tô com muita saudade dele, ele disse que também tá com muita saudade de mim, dos meninos. Então é isso, ele acabou de sair de lá, de São Paulo, né? Ele tá saindo muito tarde, já vai dar meio-dia. E agora que ele tá saindo de lá, tô fazendo meu almocinho aqui, ó, fazendo uma verdurinha, um repolhozinho com cebola, sazão de legumes e azeite de oliva. Na cuscuzeira aqui eu tô fazendo cenoura e chuchu no vapor, depois eu coloco só limão. Então, um cuminho, orégano, um salzinho e fica uma delícia. Aí cozinhei arroz escorrido hoje, ó, escorri aqui. Tem macarrão de ontem, aí aqui tem feijão também. E eu já fritei aqui um pouco de peito de frango também pra gente almoçar. Tem um pouco de linguiça aqui na airfryde ontem. Aqui, ó, só tem essa vasilhinha pra me lavar na mão, porque eu já coloquei tudo na lava-nilda. E esse peixe aqui eu tô colocando pra tirar o sal, gente. É um peixe já da salgada, é muito bom, o nome dele é dourado. Amanhã eu vou fazer a moquequinha dele cozida, porque eu amo esse peixezinho cozido também. E é isso, né? Vou gravar minha rotina aqui pra vocês, né? E não vou fazer nada de especial, porque o horário que ele vai chegar vai ser muito tarde. Então não tem como fazer, tipo, um almoço especial, porque ele não vai chegar na hora do almoço. Nem tem como fazer uma janta especial, porque ele vai chegar muito tarde. Então vai esquentar o que tiver pronto, que eu vou deixar pontinho e ele vai comer. Mas eu mostro pra vocês um pouco, tá bom? Olha só, já tem roupa estendida aqui, coloquei embaixo da cobertura, porque o tempo tá meio chuvoso, né? Sempre tá chovendo, olha o tanto de roupa. E já tô batendo aqui pano de prato pra também enxaguar daqui a pouco, a máquina tá vazia. E já tem roupa acumulando ali pra lavar, queridas. Aqui suja a roupa demais. Olha aqui, senão meu refogado vai queimar. Eu começo a conversar com vocês no fogo, misericórdia. Minhas panelas... Vai tudo por lá abaixo. Já tá bom mesmo, desligado. Aqui ainda tá cozinhando, tá cru ainda. Dereck tá aqui assistindo, gente, ó. É, não sei que frio é esse que tu tá, que tu tá com essa coberta aí, viu? Baguçando tudo. Ó, o tapete que eu falei que tava saindo os pelos, gente. Depois que eu lavei, sacudi bastante. Não saiu mais pelo, tá vendo? Tá bem melhor agora. Acho que é só a primeira lavada mesmo, né? E Dereck encolhe o tapete todinho. Oxe, não tem educação, menina. Que parque, viu? Dereck arrancou mais um dente, não foi, Dereck? Mostra aí, bobo. Mostra aí, menina, o dente que tu arrancou. Aqui, gente, mais um dentinho. Esse daqui. Banguela, porteirinha. Logo vai nascer o dente de coei. De coei, sim. E é isso, ó, gente. Como é que tá aqui? Aqui tá bem organizado. Não vou limpar nada hoje. O Fabinho aspirou aqui a casa pra mim, ó. Ó, gente, eu deixei só esses dois quadros aqui. Coloquei esses dois assim, mais alinhados, que tava em outra parede. E esse daqui que tava lá, eu coloquei aqui. Pra ficar mais bonitinho aqui minha sala de jantar por enquanto, né? Olha que lindo que ficou. E é isso. Aqui também tá tudo organizado, tudo limpo. Aqui em casa, graças a Deus, não suja muito. Ó, tá tudo limpinho que o Fabinho aspirou. Gente, essa casa não precisa passar a panda do dia. Porque só aspirando já dá um, né, um visual. Dá oi, Fabinho, aqui no vídeo. Oi, gente. Então o Fabinho aspirou pra mim, ó. Ó, aqui tá fechada a peciana aí, dormindo acordou, não abriu. E aqui, ó, a cama de dedo, que ele arruma, ó, igual a cara. Ó, pra ele, só todo engolido. Deixa eu abrir aqui essa peciana pra clarear mais o quarto. Misericórdia, esse menino parece que gosta de ficar na escuridão. Ó. Agora tem grade, pode deixar essa janela aberta aí o dia todo pra clarear, mas não. Ó, gente, o veneno da tomada tá aqui, ó. Todo dia eu coloco ali na tomada pra eles. E eles não tá dando alergia, não, graças a Deus. Tá usando normalmente e não tá tendo nada demais. Graças a Deus, eu tava com medo de dar alergia, né? Se continuar usando e não dar mais alergia, né? Porque eles nunca deram alergia, mas eu dei. Aí eu tenho medo de usar e eles dão também, né? Mas aí, se não der, eu vou tirar os mosquiteiros daqui, sabe? E vou guardar, porque esses mosquiteiros me deixam tão nervosa, vocês não têm noção. Tem muitos comentários que falam assim, Ah, mas esses mosquiteiros aí ficam feios. Eu sei, eu também não gosto. Falar pra vocês que eu odeio mosquiteiro. Mas, gente, por causa que eu tava tendo muita muriçoca e eu fiquei com medo quando eu passei mal com esse veneno de tomada da SBP. Aí eu fiquei com medo do menino passar mal também, parei de usar, mas eles nunca tiveram reação. E eu sempre usei no meu quarto e no deles, né? A partir do momento que eu tive reação alérgica, eu fiquei com medo deles ter e não comprei mais pra eles. Agora eu voltei a testar de novo. Tá ali, né? Então, assim, vou ficar observando mais alguns dias. Aí, se não der mesmo nele, de jeito nenhum, ele ficar bem, eu vou tirar os mosquiteiros, que é muito feio. Só pra vocês terem noção, gente, do tanto de muriçoca que aqui tem. Olha onde tá a muriçoca aqui. Olha essa muriçoca pisteada onde é que tá aqui, ó. Do lado de fora. Fabio sorriu. Tá vendo? Essas pragas, até de dia. Essa noite a muriçoca não mordeu não, né, Fabio? Ah, ainda bem. É que ninguém merece, viu? Gente, assim, não no dia que a Anitta chegar, porque não vai dar tempo, ele vai chegar muito tarde da noite, né? Mas assim que ele chegar, depois de alguns dias, aí depois eu vou fazer um almoço especial pra ele e pra mim e os meninos. Nessa mesa aqui, a gente vai almoçar na mesa, né, fazer uma mesa posta, lindérima. Ô, menino, para de jogar tampinha pra cá, tu não quer pra minha mesa de vidro? Eu te importo, viu? Vai pegar aquela tampa... Eu já te falei que vai se tu brincar com o tampo de garrafa, viu, Pet? Então, quando ele chegar, eu vou fazer esse vídeo pra vocês. Vai ser um vídeo bem legal, né, de mesa posta. Uma comidinha mais especial, assim. Então, eu vou gravar tudo pra vocês, tá bom? Um beijo agora. Olha só, gente, então o repolho ficou pronto. Tá bem gostosinho. Aí eu vou colocar um paninho aqui em cima desse arroz, pra não sentar a mosca, né? Macarrão, tem feijão, tem o frango, eu falei, a linguiça na e-fry. E minhas verdurinhas cozinhou, tá bem quente, eu vou colocar na geladeira pra poder esfriar, depois eu tempere e como. Então, agora eu vou fazer uma receita aqui, gente, pra poder gelar pra amanhã, né? E é uma receita de uma sobremesa bem fácil, prática e barata. Aqui eu paguei R$2,50 em cada creme de leite, vai dar R$5,00. E R$1,00 nesse suco, então R$6,00. E você consegue fazer uma sobremesa deliciosa. Vou ensinar pra vocês agora o passo a passo. É muito simples. Meus amores, então aqui já tenho a minha batedeira aqui a postos, né? E aí eu vou adicionar aqui dois cremes de leite na vasilha da batedeira, tem que estar bem gelado, gente. E vocês precisam escolher um creme de leite que seja bem consistente, tá bom? Pra ter o melhor resultado na receita dessa sobremesa. Então eu vou adicionar aqui a segunda caixinha. Raspar aqui, que ninguém tá rico nem milionário, pra esferdiçar, né, os excessos. Olha o quanto de excesso. Agora é só colocar um suco de sua preferência. Eu vou utilizar aqui o de morango, porque eu amo morango, né? E depois, gente, a gente só vai bater isso daqui na batedeira e já vai estar pronto na sua sobremesa. No caso eu vou fazer dois sabores diferentes, tá bom? Mas a receita é essa. Aqui você abre um pouquinho, pra poder misturar aqui, ó, porque aceita muito suco nas laterais da batedeira, né? Pra você não perder nada, né, gente? E ficar bem misturadinho, né? Aí agora bater mais um pouquinho. Já ficou pronto. Olha só que firmeza, gente. Que essa receita fica, tá vendo? Então vamos levar pro refratário. Eu já vou fazer a segunda aqui, eu vou fazer de abacaxi. Olha que delícia, gente. Cês viram como cai? Cai numa grossura aqui, ó. Maravilhoso, viu? Deliciosa. Você deve ter até aqui, beirando, palamei a vasilha. Só que eu vou querer a vasilha rapidinho, porque eu vou bater outra. Pode demorar não. Deixa eu deixar um pouquinho, eu vou fazer a receita. Vou deixar tudo pra tu? Olha o tanto que eu ia vendo pra lá. É, porque você não vai ver lá. Então, boa viagem, eu lavo a vasilha. Pega tudo. Pega tudo bem. E agora eu vou dar essa espalhadinha aqui, ó. Tá vendo? E a segunda camada eu vou jogar em cima dessa, que vai ser de abacaxi. Certo? Olha que delícia. Fica muito consistente. E é uma delícia esse doce. Olha, gente. Acabou de bater agora aqui o outro. Mas a consistência desse aqui não ficou com o outro. Esse aqui ficou mais líquido, tá vendo? Ó. Porque o suco foi da Trinque, gente. Então usem o suco da Tang, porque o de morango foi da Tang e ficou maravilhoso, como vocês puderam ver. Mas só que depois que gelar, gente, vai ficar tudo durinho, tá bom? Então agora eu vou despejar aqui por cima, tá vendo? Então a sobremesa está pronta. Agora é só levar pra gelar por mais de quatro horas, tá bom? Já vai estar pronto pra comer. Olha que sobremesa mais linda, gente. E fica tão gostosa, tão simples. Bom, agora que eu terminei de fazer a sobremesa, não é pra hoje, tá bom? É pra outro dia. Vou mostrar pra vocês aqui a mesa posta, que eu fiz bem simplesinha. Ainda não tenho ainda aquele suplá, aquelas capinhas, aquelas coisas eu ainda vou ter, né? Vou comprar ainda. Mas eu fiz aqui pra mim e o menino só, a gente almoçar assim, mais aconchegante, mais unido, né? Vou mostrar a mesinha que eu preparei pra vocês. Vocês gostaram? Vocês que já viram? Ah, fia, Dery, que eu queria comer assim todo dia, se fosse fazer a vontade de ele. Não gosta não, quer? Fica mandando eu fazer a mesa assim, arrumadinha. Ele pede, mãe, faz mesa arrumadinha pra você comer gostoso e bonito, vai falar? Todo dia. Quem tem paciência? Eu não tenho. Olha só, gente, que linda essa mesa tá. Mesmo que tá simples, ó. Ó que coisa mais linda da vida. Maravilhosa, né? Então agora a gente vai sentar pra comer. Esse aqui é o de Dery, que ele come de colher. Esse aqui é o meu e ali é o de Fabinho. Então aqui tem linguiça assada na e-fry com frango frito, que eu fritei agora. Arrozinho quentinho. Suco de goiaba. Macarrão com frango de ciado. E a saladinha de chuchu com cenoura e repolho, que eu fiz refogado. E o feijão. Então agora vamos almoçar. Bora, menino. Senta na mesa. Você senta aí, Fabinho. Nessa cadeira pra poder ficar longe de Dery só pra te abrigar. Bora, Dery. E não é, né? Me olhar torto. Bora, Dery. Prontinho. Agora a gente vai almoçar em paz aqui. Com o bem de Deus. Quer fazer a oração, Fabinho, pela comida? A Deus, a oração da comida? Eu não vou olhar, não. Só a comida. É, é. Quer olhar, Dery? Pela comida? Pra agradecer a comida de hoje. Não, não. Não vai ser abraçando. E pá, tudo. Vai melhorar. Tá bom, eu ouro. Olha. Vai, calma. Deixa os olhos, Dery. Meu Deus, meus pais, estamos aqui novamente. Seu pai está me alimentando. Graças a Deus, meu Deus. Ó, Deus, eu te peço. Que eu muito obrigado por tudo que o Senhor fez. Que nunca deixou acordar na estragada. Vamos ao alimento, se quer. Ó, Senhor, abençoe a vida de cada um. Que não tem o que cobrar, Senhor. Deu que isso fosse um bíblico pra eles. Que nunca venha a faltar alimento, Senhor. Que nunca o inimigo tenta derrubar as conquistas das pessoas. Em nome de Deus. Amém. Ó, sabor é direito, hein? Ai, que louco. Sabe, olha, mas tem vergonha. Hum, hum. A mim tem vergonha, gente. Então vamos lá. Pode precisar de cada um aí, sem derramar. Se eu poco você estudinho, tá ligado? Pegar duas colheres de arroz, que sou, né, soriatista. Não posso comer muito, não. O bucho incho. Pegar cinco. Pegar cinco. Tu que pega cinco. Eu vou pegar só duas, que eu não quero me rodar. Meu Deus, o livro. Amém. Agora o feijãozinho quentinho. Uai. Tem linguiça no feijão dele. Bota pra mim também, por favor. É que eu gosto dele. Eu tô comendo ele. O Toma. Quer linguiça no feijão? Quero. Uma concha ou duas? Quer linguiça no feijão, Dereck? Tu gosta de linguiça no feijão? Quer não? Quero. Picar o pocamento. Tu responde uma vez só. Uma concha tá bom, né, Pertel? Não, não. Tu come duas. É mesmo? Sempre come pouquinho. Tô descaraçando. Eu tô com fome hoje. Tá com fome? Ah. Arrozinho. Ah, já derramou. Ah, tá lindo, Dereck. Toma. Toma teu arroz. Pega arroz. Aprende você virar. Saladinha deliciosa, refogada de repolho, ó, tá bem. Tem que ter essa saladinha aqui, temperadinha. Cenoura com chuchu. Não come. Quando tu tem água, tá bom. Tá bom? Deixa aí. Ui, já vai cair. Pegar uma libicinha franinha. Pronto, pode comer. Bota o suco. Ó, meu pratinho, que lindo. Eu sou uma dona, eu vou comprar só um reboutinho. Eu tenho três pessoas. Tem que, ó, sacudir que tá aceitando. Faltou meu pai. Faltou teu pai, né? Somente. Logo, logo, ele tá de volta, ele já sai de lá. Amanhã, amanhã em dia, ele chega tarde da noite, mas chega. Não, é a segunda. Quando ele chegar amanhã, a senhora podia fazer pra receber. Hoje, mas ele vai chegar tarde da noite, como é que eu vou fazer? Quando eu vou fazer tarde da noite, não tem como, não. Vou fazer depois, entendeu? Depois eu vou fazer. Quando ele chegar, aí quando ele chegar, quando eu fico com o outro dia, aí sim. Né? Então, bora comer em paz. Agora. Não tô com nada. Não ia ver o fogo. Terminamos de almoçar. Só a lerdeza do Dereck que tá ali ainda, né? É o mais lerdo de todos. O Fabinho tá ali dando mais suco pra ele que ele pediu. Aí eu e o Fabinho tava tirando as comidas aqui da mesa, né? Já vou dar uma limpada pro Dereck terminar aí. Passar um produtinho aqui que sujou um pouquinho, né? Caiu umas gotinhas de comida, sujou um pouco. E é isso. O Dereck ficou aí rejeitado sozinho. Lerdeza. Aí o que ficou de comida eu coloquei aqui dentro, né? Tava na panela aqui já esquentando o microondas de noite. Aí aqui também o macarrão. A saladinha, né? Que eu gosto de comer geladinha, não tem problema. E olha o furacão, gente, que faz na cozinha, né? Quando você faz uma sobremesa ali, ó. As coisas que eu tava batendo na sobremesa. Quando faz um almoçozinho especial, aqui tá com o arroz. Olha só a bagunça que faz. É brincadeira? Uma mesazinha dessa que eu fiz pra vocês verem já sujou isso tudo aqui. Ah, o feijão que sobrou eu coloquei aqui na panela. Agora eu vou tampar. Pronto. Então agora eu vou limpar fogão. Colocar a louça na lava-nildas que não couber lavar a mão. Guardar essas comidas. Organizar essa bancada. Limpar a mesa lá de fora. E pronto. E pronto. E pronto. fiz uma tragédia aqui, derrubou meu caqueirinho de cara, ficou lindo e maravilhoso, quebrou a pétala, parece, derramando tudo aqui em cima da batalha, gente, ai, eu sou um desastre natural, olha isso, esse é uma pessoa desastrada no meio do mundo, é eu, fui puxar esse negócio aqui, o cabo deixei agarrado na plantinha, ó, e caiu, ô Jesus, ô meu Deus, que manzinha desastrada na face da terra, a minha bichinha, ô meu Deus, detonou, derrubou a planta aqui, olha meu Deus, só para dar para ele, e ainda para fazer estrujeira, ó gente, eu vou deixar assim, já que caiu as outras pétalas aqui, que estava nascendo, né, que era broto, para ficar assim, e esses aqui eu vou plantar, vou fazer outro, porque soltou na hora que caiu, mas é bom que eu faço para o caqueirinho, creda, né, assim, para ser uma largada, né, creda, morri bem largada, ui, eu me perdi, sai isso, derrubou, né. Bom, mesa limpa, bancada limpa também, a plantinha tornei molhar e botar ali, né, agora vou desocupar esse fogão, nessa panela aqui é para lavar, tem muita louça hoje, gente, não vai caber na lava louça, vocês podem ver aqui, ó, só um mocinho de nada, tomou minha pia toda de louça suja, né, então eu vou colocar as panelas aqui, porque eu vou limpar logo o cookie top, deixar logo o cookie top limpo. E aí Gente, a sorte que eu tenho, viu, terra aqui, ó, de plantar caqueiro, eu busquei no terreno ali na frente, na costeão velha, e aí agora eu já vou fazer esse caqueiro, né, para não perder essa muda, que ali na verdade é uma muda, né, de cacto, e eu não quero perder não, Fê, já que quebrou assim, né, então eu vou plantar aqui, ó, peguei a terra, coloquei aqui dentro, e agora é só enfiar aqui, ó, tá vendo, o brotinho, deixar aqui, essa terra tá bem úmida, vou dar mais uma molhadinha para que ele nasça, né, aqui, ó, essa pontinha aqui, ó, colocar para baixo, viram, muito fácil também de fazer, espero que pegue, ó, aqui não tá cabendo mais nada, coloquei aqui nesse cantinho. Agora o desafio é dar ordem nessas louças aqui, gente, deixa eu colocar em ordem, né, vamos ver como é que tá a lava-nuda, 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 lava sem parar, e lava-louça, e lava-louça, 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 se não vou te focar. Gente, não vai dar para colocar quase nada aqui, que já tá cheio de louça de ontem, ó, que eu tava acumulando para lavar, eita, prelga, agora eu vou ter que colocar só as colheres mesmo, o que couber, vou acabar de encher ela e botar para lavar, né, gente, porque vai ser o jeito, mas tá quase cheio já, ó o tanto, miséria e credo. O que eu consegui encaixar aqui, gente, eu encaixei, né, os pratos, alguns copos, mas também aquela tampa vermelha e branca, aqui em cima eu consegui colocar as espátulas, as facas, né, a tampa do liquidificador, algumas coisinhas aqui embaixo, eu consegui encaixar, tá vendo? Então foi o que eu consegui colocar, então eu vou pôr ela para trabalhar, lavar aí, né, se lascar sozinha. Mas hoje, eu ainda vou ter prato para lavar na mão, queridas. Prontinho, agora eu coloquei o sabãozinho, e ela agora vai trabalhar o ar. Colocar uma hora aqui só já tá bom. Olha as que ficaram para mim lavar. Gente, não coube esse tanto, tá vendo, gente, como aqui em casa suja a prata? Suja a prata demais, mas isso porque eu fiz esse almoço, sobremesa, fiz um monte de coisa, então acabou sujando muita coisa, né, mas é que eu lavo rapidinho, né? Mas só o quanto que ela já vai lavar para mim já linda bastante, né? Então não tenho do que reclamar. E se eu tivesse que lavar tudo isso na mão da pessoa, é muito bom, só Deus me livre. E se eu tivesse que fazer isso na mão da pessoa, né? Agora sim, gente, terminei tudo, ó. Tá vendo o tanto que eu lavei na mão? Então ficou tudo organizadinho aqui, bem limpinho, bem bonitinho. Ai, que maravilha. Então agora eu vou precisar dar uma saída, né? Tem muitas coisas para resolver na rua. Eu vou comprar um remédio para mim. Vou resolver umas coisinhas aqui também pessoais. Aí, gente, eu só vou voltar para vocês gravando agora. Quando eu tiver o resultado da sobremesa, eu vou mostrar para vocês, tá? Toco o like! Toco o like! Obrigado.